Quem é o par internacional agora, né, meus amigos? Lembra que, óbvio, né, esses petistas sendo petista, vivia falando do presidente Bolsonaro, que Bolsonaro fazia o Brasil passar vexame internacional. É, é o Brasil de certo, né? O país aqui sendo conhecido agora como a ditadura, e tudo isso era muito avisado quando Bolsonaro estava na campanha eleitoral. Que se o PT voltasse não seria pra brincadeira. Agora tá aí, sendo esculachado, os bens poderão ser bloqueados. Inclusive eu acho que vai ser até o que o Inácio quer. Se de repente o Elon Musk confiscar o avião de Inácio, vai ser um motivo pra ele gastar e comprar outro, já que Inácio adora luxo. Esses dias atrás eles estavam vendo um avião aí de um sheik nas Arábias, porque o que tem na atualidade não está do jeito que Inácia gosta, né? Do jeito que ela espera. Com muito luxo, com muita pompa e tudo mais. Só que agora, brincadeiras à parte, os caras não estão mexendo com qualquer um. O Milley entrou na parada agora, reforçou, né, aquilo que todo mundo tá falando. Inácio não passa de um ditador, mas um ditadorzinho de meia pataca, que ninguém dá a lixar, ninguém dá confiança, ninguém dá absolutamente nada pra esse sujeito. Mas a gente tem que ficar ligeiro. E mostrar a reação do mundo. É um Milley, grande amigo do Elon Musk. Ele e o Elon Musk são amigos. Eu vou mostrar toda essa história, todo esse vexame. Tá muito legal o vídeo. Meus amigos, passando aquela oportunidade maravilhosa pra você aprender a trabalhar com o mercado digital, trabalhar com as redes sociais, o mercado que mais cresce em empreendedorismo no Brasil. Você que sempre sonhou trabalhar em casa, ter mais tempo com a família, poder ter um negócio próprio, esta é a oportunidade. Uma ótima alternativa pra você começar com uma segunda fonte de renda, logo se transforma em primeira, porque muitas pessoas estão conseguindo um sucesso muito legal através do mercado digital. Olha o exemplo do nosso amigo, do nosso aluno Paulo Rodrigues. Olha o que ele coloca aqui, ó. Após quatro meses de dedicação, finalmente alcancei os dois mil dólares. Até agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. O esforço começa a render frutos. Gente, dois mil dólares, pra vocês terem uma ideia, dá dez mil reais. Quatro meses que ele fez o curso e já está tendo esse progresso maravilhoso pra ser ali exato mais de dois mil dólares, dois mil cento e cinquenta e quatro dólares e sessenta e quatro centavos. Trabalhando aqui no Brasil, muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade pra realmente prosperar. Assim como o Paulo conseguiu esse progresso quatro meses, dedicação, tem que se dedicar bastante. Na vida é assim, tudo que a gente se dedica, a gente consegue vencer, já conseguiu esse progresso. Tenho certeza que você também vai conseguir. É a oportunidade realmente boa pra você aprender uma profissão nova, ter e ser dono do seu próprio nariz, colocar toda a família e conseguir realmente a tão sonhada independência financeira. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Pra tudo isso, tem uma aula gratuita no link aqui logo abaixo, pra você aproveitar essa oportunidade com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Tiago Gomes, que vai pegar na sua mão e te ensinar tudo com o maior carinho. Aula gratuita pra todo mundo, tá aqui logo abaixo. Fechou? Vamos lá, meus amigos. Chegando aqui agora, sou candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto. Esse momento que a nossa política passa, nós, meus amigos, devemos dar as caras, mostrar que nós não vamos deixar que esses perversos façam o que querem com o nosso país. Eu acho que as pessoas precisam estar com esse objetivo, é muito importante principalmente agora. Eu falo sempre aqui, devido a nossa influência aqui do canal, graças a Deus eu tenho muitos amigos que são vocês, a gente tá realmente querendo ajudar também outras pessoas. Eu me coloco à disposição. Pessoas que eu conheço, pessoas que são bondosas, pessoas que têm realmente a simpatia do povo, a amizade sincera do presidente Bolsonaro, como a nossa amiga a Cláudia, lá de Jaboticabau, aqui próximo de São José do Rio Preto. Também acompanha o nosso trabalho há anos, é nossa seguidora aqui há muito tempo, eu fico muito feliz. A Cláudia também é uma pessoa que resolveu sair da zona de conforto e ir à luta. Tem muita amizade com a família do presidente Bolsonaro, a Cláudia realmente é professora, faz um trabalho incrível em Jaboticabau, é desse tipo de pessoas que o nosso país está precisando, é uma eleição muito importante e a gente realmente precisa fazer a diferença. E óbvio, é do PL, escolhida aí pelo presidente Bolsonaro, também uma das pessoas em Jaboticabau, pra assumir esse lugar tão importante, grande pessoa, está conosco aqui há anos acompanhando o nosso trabalho, grande amiga nossa, eu sei que é uma pessoa honesta e íntegra, eu não fico só comigo aqui não, meus amigos, pessoas boas, eu vou divulgar aqui, com todo o prazer do mundo, que eu sei muito bem o grande trabalho que a nossa querida amiga Cláudia faz. Vamos lá então, eu já vou mostrando aqui, gente, é PT sendo o PT, vocês viram o que aconteceu hoje? Olha o candidato a vereador do PT aí que foi pego. O cara simulou um sequestro pra ver se ele ganhava atenção, pra ver se ele conseguia ali os holofotes, o cara forjou essa própria situação. Aí o que acontece? A polícia que não é boba nem nada, acabou pegando o sujeito. Olha o que petista é capaz. Uma pessoa que é contrária aqui às nossas opiniões, eu estou falando aqui, eu mostro aqui com exemplos, os caras são capazes de tudo. Isso é uma aberração. A gente está passando um absurdo desse. O cara se amarrou, esse deve ser amigo do Lula, olha, a gente perde até a compostura. Esse deve ser o amigo do Inácio. O cara se amarrou e forjou o próprio sequestro. Vamos aqui pra história. Candidato do PT na cidade de Iguatu, no Ceará, será indiciado agora por falsa comunicação de crime após ter forjado o próprio sequestro. A informação foi confirmada pela Polícia Federal. Em um vídeo que circulou nas redes, Eliomar Cardoso aparecia amarrado com arame farpado. O cara foi bem criativo. Ele se amarrou com arame farpado pra dizer assim, olha, é grave, estão me guardando, me sequestrando porque eu sou um candidato muito importante, eu sou do PT, né, com adesivo, inclusive a polícia achou adesivo de campanha, rasgado no chão, como assim, ó, é um cara muito importante do PT. Que palhaçada. Em nota, a Polícia Federal informou que o caso teve início quando Eliomar reportou às autoridades o suposto crime, dizendo que teria sido sequestrado por uma organização criminosa. Será que ele foi sequestrado pelo próprio PT? Organização criminosa? Deve ter sido sequestrado pelo PT. A PF teria identificado inconsistências no relato e, posteriormente, o próprio candidato acabou confessando que forjou toda a situação. Será indiciada agora por falsa comunicação de crime, conforme previsto no artigo 340 do Código Penal. O Ministério Público Eleitoral disse em nota que vai pedir os documentos de investigação à PF com o objetivo de cessar o registro da candidatura. Gente, aonde tem petista tem esses vexames? Aonde tem? Que situação? Que fase? Já está difícil para os caras fazer campanha, todo mundo vendo quem são esses personagens, do que eles são capazes, um absurdo maior do que o outro. Agora, o cara forjar essa própria situação, essa é nova, até para petista, essa é nova. Rapaz do céu, esse povo, eles não se manca. É inadmissível, deve ser amigo do Inácio, do Boulos, dessa turma tão prestativa para o povo, do Guento, do Guento. Aqui, olha o Milley, esse Milley não decepciona nunca. Compartilha no Twitter, porque lá na Argentina não é uma ditadura, diferentemente daqui, onde chama Lula de ditador. Hoje, o presidente da Argentina, Javier Milley, compartilhou posts que chama Lula de ditador e também repostou mensagens em prol da prisão. Olha, olha só que prisão do... Vocês sabem de quem, né? Está que nem o filme realmente do Harry Potter, não pode pronunciar o nome. Vocês estão lendo aqui tal jeito que está aqui na matéria. Algumas publicações divulgadas por Milley são do portal Laderet a Diário. Uma reportagem destacou o fato do presidente, do representante aqui da nação, não falo que esse sujeito é presidente nunca, não desce na garganta, ter dito a rádio Mais MPB que Elon Musk, dono da rede social, deveria ter aceito as regras do Brasil para manter a plataforma e a operação no país. Outro post compartilhado por Milley mostra Musk chamando Moraes e uma pessoa, vocês estão lendo aí, as informações são todas do Poder 360. conforme o noticiado aqui. Mas a parte interessante é que aonde Inácio vai, Inácio passa vergonha. Ninguém dá credibilidade para esse homem. Ninguém dá credibilidade. A gente sabe, esse projeto de ditador, mas que adora um luxo extremo e um capitalismo bem gostoso. E está bem na cara de todo mundo. As ideias de jirico desse homem. Ele está nessa aí de montar um WhatsApp nacional. botou esse cidadão aí, outro que é um projeto de achar que é o carrasco de ditador. Toda hora ele fala bravo, que eu vou pegar, que eu vou pegar, não sei o que. Gente, o que passa na cabeça dessas pessoas? Esquece que são meros funcionários públicos pagos com a nossa grana. Rapaz do céu. Rapaz. Agora eles querem emplacar um WhatsApp nacional. A empreitada surge em meio ao conflito entre o STF e a rede social X. Imagina. Já tirou o Twitter? Aí eles veem assim, que eles estão dizendo aqui na matéria que é uma rede social só para governistas. Até eles fazerem, ficarem o tempo e intitular isso para a população brasileira. Então, olha o nível. Agora saiu aqui, que eles já estão, já tinha saído essas notícias semanas atrás, mas agora eles estão engajados a realmente fazer uma rede social, um WhatsApp para comunicação aí do nosso país. Rapaz do céu. Meu Deus do céu. E aqui a gente tem a fala do nosso querido Eduardo Bolsonaro que esse sabe realmente as implicações e tudo o que vai acontecer nessa questão do do Elon Musk, né? Dizendo que os bens nacionais poderão ser bloqueados. Realmente o avião, outros bens aí que tiverem da União. Olha aqui o que o Eduardo fala. Ele falou realmente com propriedade. do que o Elon Musk fez hoje, eu tenho que buscar aqui com vocês na memória da empresa brasileira Petrobras, que tinha investimentos, tinha fábrica na Bolívia, e o Evo Morales, presidente da Bolívia, amiguinho do Lula do Foro de São Paulo, nacionalizou, ou seja, confiscou uma empresa brasileira em favor da Bolívia. Estatizou a empresa, deu um pé na bunda do Brasil. E o que a Bolívia fez era, na verdade, justo. Na verdade, gente, é um país, Brasil, uma república de bananas, dando de mão beijada o suor do brasileiro para um outro país feito de um presidente vagabundo e ladrão que roubou uma empresa brasileira. Agora, com isso daí em mente, vamos a um caso semelhante. O Brasil, através de uma decisão de Alexandre de Moraes, congelou os bens da Starlink aqui e deu um pé na bunda do Twitter, tá? Empresa americana. Eu tenho falado há um tempo, se os Estados Unidos tiverem um presidente de verdade, um presidente com coragem, um presidente justo, que coloca o interesse dos americanos em primeiro lugar, ele tomaria isso como uma guerra comercial e não como uma atitude de Alexandre contra Elon Musk. Bem, o Elon Musk está falando agora que vai buscar meios para entrar na justiça e fazer com que realmente esse caso da Starlink não seja uma guerra individual entre duas pessoas, mas sim um conflito de estados, onde o governo brasileiro confisca uma empresa americana. Isso é séricse, porque no final da mensagem, como vocês estão vendo aí, o Elon Musk está desejando ao Lula tomar aquele gosto de voar de avião privado, porque o Lula está sustentando tudo isso. Quem bota a cara é o Alexandre de Moraes, mas quem está fazendo o suporte todo é o Lula também, junto com a Polícia Federal e etc. Então, meus amigos, aguardem, porque se tem uma coisa que o establishment brasileiro, a elite brasileira mais está torcendo, é para que o Trump não seja eleito presidente da República dos Estados Unidos. Porque se o Trump entrar, eu não... Ó, bota um boi aí. Ele vai tratar isso como uma guerra comercial e vai sobrar, sabe para quem? Para os grandes empresários brasileiros. Então, você, é grande empresário brasileiro, saiba que as condutas de Alexandre de Moraes trarão prejuízo para a sua empresa, para os seus negócios. E aquilo que os Estados Unidos sancionam, meus amigos, não fica só nos Estados Unidos. O mundo inteiro é quase que obrigado a seguir, né, se não a se inclinar. o nível do Brasil em termos de liberdade econômica, em termos de país seguro para se comercializar, ele vai cair. E o mundo inteiro hoje é conectado. No Brasil tem diversas tecnologias, até mesmo, muitos produtos que nós investimos, nós produzimos aqui industrializados, peças deles vêm de outros lugares do mundo. São empresas transnacionais, multinacionais. Então, o custo para se sustentar Alexandre de Moraes está muito alto e eu creio que cedo ou tarde o próprio establishment, a própria elite é capaz de dar a cabeça dele para os senadores fazerem impeachment. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos? É, realmente é isso. O que se passa? É o fato. Não tem como negar. Imagina, são as forças mais poderosas do mundo. Claro, evidente aí para todo mundo ver. Compartilhe esse vídeo, meus amigos, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixem o comentário de vocês aqui, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!